ó como é bacana o quarto tá vendo ó ó ó ó o vinho agora acabou ter uma taça de vinho para mim o vinho não tem que encosta ali gelado o vinho parece estar no freezer o vinho dentro dessa mala aqui ó entendeu tem castanha não tem nada mas toma um drink aí para poder tomar banho aí ó eu tô arrumado ainda cheguei agora ó legal não naquela espilunca que eu paguei 100 reais ali sim viu nesse aqui para tu ver tem senha tudo eletrônico aqui ó você abre aqui ó digita a senha dá a senha aqui ó você não fica fora do quarto trava fecha só fechou deu só entra no papel aqui e voltar para pegar o e aí ó esqueci a chave do carro aí ó 41 9 3 e 41 9 3 e aí ó o vídeo vai ficar longa aí para mostrar o detalhe ó o filho do dono gente pode fazer um bolo lá e aqui olha para mim uma aventura e não dá multa nem que eu pague 10 mil de multa é mas valeu a pena valeu a pena mesmo mas já já agora só é fortaleza foz outro lugar não vou para canto e é só meio de julho e eu tinha que fazer isso aí para não ficar com esse negócio não tem que fazer tem que fazer tem que fazer todo mês de julho né acabou fiz tudo agora faz não faz eu tô em casa que lá em faz eu conheço a cidade sem andar na cidade né tem que conhecer o dia que tem restaurante já que tem tudo entendeu E aí e aí e aí e aí e aí a temperatura a gente vai ter que chamada negócio desse por 100 é a hora rapaz e o paguei naquele lixo ao carro fica de baixo vários casos aí tchau